Vamos, 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 vai, olha o carro, olha o carro, vai Dani pra lá Olha o carro Ó, fica aí na calçada, fica aí Ó, tem outro carro, Luísa, Lourenço e Caleb, vocês tem que cuidar das crianças aí, meu O tio vai lá pegar depois pra você Onde você vai, Daniel? Olha lá Olha o carro, fica aí O que vocês estão tramando? Fala aí Nós estamos tentando pegar o Tails Olha o carro, ó Nós já pegamos o Tails, na verdade A gente vai pegar o Knuckles Agora eu pego Vai, agora eu vou pegar Pega ele, pega aí Pega aí O que que foi? É o namorado do Tails Namorado de quem? Do Tails Quem que é a namorada do Tails? Ó, vamos pegar o Knuckles Falta pegar só o Knuckles Vamos Onde vocês vão? Aqui, o Knuckles aqui, pô Onde vocês vão? Ó, ó, espera aí Ó, tá caindo aí, meu? Tá caindo? Mascou? Mascou, Théo Cadê meu amigo? Vê aí Ô, Lô, vê se machucou o Théo Que ele caiu Deixa eu ver Só fez uma ladinha aqui Mãe, pega o Théo Já peguei Já peguei Já peguei Ele, ele, ele Você tem pra mim Ele, ó Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vê aí Vê aí Muito bem Vê aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó o que você tá planejando a lá você tá planejando o hotel que você tá planejando fala por cima o que você tá planejando que foi Caleb vamos corre corre olha a moto aí olha a moto olha a moto Daniel fala com o Teo fala com o Teo aí Teo que que foi o que que foi o Luís vai pegar uma arma para ele Luísa cadê a arma de água só não pôr água Daniel deixa o Oi 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 por que você quer pegar dele pegou 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 o carro vai para lá o carro vai para lá vai ó ó o carro a moto não tá quente vai corre corre vai 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 vou pegar eu vou pegar ajuda ajuda Daniel ajuda lá o Teo vai ajuda ajuda Daniel tem que ajudar lá vai ajudar Daniel não assim e a rola ó ó pra cá hein pra cá Heloísa pra cá o que vocês estão correndo porque vocês estão correndo Vai, vai, vai A tia Sônia, a tia Sônia Pega a tia Sônia aqui Eu vou pegar vocês Pra cá, pra cá, hein Ó o cachorro aí, ó aí, corre pra cá, vem cá Vem, Teu, vem, vem Vai, Teu, vamos correr, vamos, Teu O que vocês estão planejando aí, hein Ó, ó